O SEMEADOR e APA PRODUÇÕES APRESENTA PAULO ANDREA ORIGINAL VOLUME 15 LODEBAR NUNCA MAIS EU SOU PAULO ANDREA MEUS IRMÃO ORIGINAL DE DEUS E A PANCADA QUE É DIFERENTE É CONFORÇA QUER SABER DE UMA COISA? LODEBAR NUNCA MAIS LODEBAR, LODEBAR NUNCA MAIS Nunca mais, nunca mais, Deus é fiel LODEBAR, LODEBAR, LODEBAR NUNCA MAIS TÔ MORANDO ONDE MANA LEITE MEL LODEBAR, LODEBAR NUNCA MAIS NUNCA MAIS, NUNCA MAIS Deus é fiel LODEBAR, LODEBAR, LODEBAR NUNCA MAIS TÔ MORANDO ONDE MANA LEITE MEL Quando eu tava em Lodebá, ai meu Deus, que aflição Eu deitava com tristeza, me acordava em solidão Andava o dia todo sem lugar pra ficar Mas quando chegava a noite eu voltava do Rio em Lodebá Lodebá, Lodebá, nunca mais, nunca mais, nunca mais, Deus é fiel Lodebá, 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 nunca mais, tô morando de mama, leite mel Lodebá, Lodebá, nunca mais, nunca mais, nunca mais, Deus é fiel Lodebá, 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 nunca mais, tô morando de mama, leite mel Tem gente que come ovo e arrota caviar Anda de carro importado, mas não consegue pagar Usa uma roupa de grife que eu nunca vi falar Mas quando chega a noite ele volta do Rio em Lodebá Lodebá, 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 nunca mais, nunca mais, Deus é fiel Lodebá, 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 nunca mais, tô morando de mama, leite mel Lodebá, Lodebá, nunca mais, nunca mais, nunca mais, Deus é fiel Lodebá, 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 nunca mais, tô morando de mama, leite mel Lodebá, 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 nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, Deus é fiel Lodebá, 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 nunca mais, nunca mais, nunca mais, Deus é fiel Lodebá, 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 nunca mais, tô morando de mama, leite mel Ladeba, Ladeba, nunca mais Nunca mais, nunca mais Ladeba, Ladeba, Ladeba Nunca mais, tomara, não te imana Leite meu